E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, e olha quem tá de volta, se não é patife basquete boleiro. Olha aqui, já vamos aqui, ó. Plang! Moleque, sim, estamos de volta com a nossa série de NBA, direto aqui dos Estados Unidos. Esses dias eu fecho um jogo do Los Angeles Lakers, diretamente aqui também no estádio, lá no... No Stepple Center, né, que é o estádio do Lakers. Foi um jogo da preseason e foi muito legal, tô muito na pegada do basquete. E, cara, cá estamos nós, trazendo mais um gameplay da série que vocês curtem tanto. Tive um feedback tão positivo. Antes de viajar eu fiz uns vídeos, o feedback não foi tão legal, então já vou falar aqui. Se você gosta, se você quer que a série continue, por favor, apoie, deixe seu joinha, seu favorito, né, o seu like. Clica no like aí, manda nos comentários, que isso é muito importante pra fazer a série continuar. Fechou, maninhos? Então estamos aqui de volta, olha só, todo estilo de patife bolado. Aqui, ó. Eu vi as dicas de vocês, de que eu preciso segurar a barrinha até encher inteiro. Eu vi as dicas de vocês sobre várias coisas, principalmente posicionamento. Ó, tô tomando bem até por enquanto aqui, ó. Aprendi a enterrar, tô aprendendo alguns dribles e pans, olha aí, ó. Fiz alguns treinos. Então hoje tem bastante coisa aqui pra rolar. Tem treino, tem rolê. Vambora, deixa eu largar isso aqui. Pegar aqui e vamos avançar. É só apertar o A. Estamos aqui no dia 29 de outubro, no sábado. A gente tem um treinamento na Facility Open e tem um jogo do Charlotte Hornets, né. Depois a gente tem um treino de time aqui. Então o dia 30 é basicamente todo baseado pra treino. Depois a gente tem um evento da Spalding, mais um treino também. E aí é só treino. Então é o seguinte, no jogo de hoje a gente precisa realmente ter um desempenho bacana contra o Charlotte Hornets. Só vamos, filhão, que vai ser muito da hora. A gente precisa continuar treinando, né. Eu tô fazendo alguns treinos enquanto vocês não estavam vendo. E é importante fazer esses treinos pra gente liberando mais e mais coisas. Esse modo de carreira é muito divertido. Esse jogo tá muito bem feito. Aliás, aqui em Los Angeles tem anúncio dele pra tudo que é... Como é que fala? Ponto de ônibus, tá ligado? Banner e tal. É um jogo muito bom, velho. Então quem curte basquete é uma obrigação. Ele é disponível pra console, pra PC e os caralhos. E, mano, o Tchuk é top, né. Eles tão fazendo aí o show pré-match. E a gente vai tentar jogar da maneira mais safe possível, né, jovens? Eu não sei. Eu quero ganhar tempo de quadra. Mas eu tava vendo o jogo do Lakers, o próprio Ingram, né. Que é a grande estrela desse ano. Bom, os caras... É a grande aposta, né. Não é estrela ainda. É a aposta do Lakers esse ano. O... Ele não fica o jogo inteiro. Ao contrário, ele entra muito pouco, né. Então eu até entendo a gente não entrar tanto. Mas vamos tentar manter uma... Olha que bonito o estágio do Hornets. Vai tomar no cu. Olha, imagina quando eles estiverem com a minha carinha ali, ó. Que bonitinho. Vambora. Não estamos entrando na equipe titular. Vamos ver como é que a gente vai pegar o jogo. Enquanto isso, lá na quadra a galera está jogando. Poderia assistir? Poderia. Mas a gente vai cortar. Mano, é engraçado. Essa quadra aí, pessoalmente, ela é bem maior do que parece. Mas os caras são muito altos realmente, assim. Então, tipo, a noção de tamanho é muito louca. Bom, a gente tá com o placar aqui ampliado. Boa, tem um ângulo aqui mesmo. Deixa eu trabalhar aqui a bola. Vou abrir aqui o espacinho, ó. Tem a bola aqui, ó. Pode tocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra esse lado. Boa, garoto. Eu bloqueei meu... Eu fui apertar o Y pra ele pular aquela hora no ar. Eu apertei, deu um delayzinho. Eu fui no meu brother. Ai, ai, ai. Entrou no cara errado, não, não, não. Não pode deixar. E esse toco, maluco. E esse toco aqui, ó. Mano, quando tem toco aqui, a galera entrar na loucura. É uma coisinha insana. Nossa senhora. Que lindo, que lindo. Vambora. Ainda bola dos caras. A gente tá com 16x10. Entramos em jogo já ganhando, né. E fica bem mais tranquilo. Puta aí, ó. Apertando o botão, troco de nada aqui. Que bobão. 2 segundos e meio. Vai precisar arremessar torto. Boa. Vambora, vambora, vambora. Aqui, 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 ó. Ele vai fazer. Yang. Nossa, Yang tá jogando demais. O Yang é nosso amigo aqui, né. Depois que a gente saiu da faculdade, o Yang, ele é muito próximo da gente. Ele tá sempre nos treinos e pãs. Ele acompanha o nosso personagem nessa carreira. Ô, louco! Hum, foi bom arremesso. Vambora. O toco ali foi... O toco não, né. O tapão que eu dei foi bom. Yang, toca aqui. Vai. Toma essa face aí, garoto. Toma essa face, garoto. Melhor menos o nosso vínculo com ele. Você viu ali aquele foguinho? A senhora o nosso vínculo com o jogador tá bom. Ah, não deu, velho. Mas o poke é sempre importante pra tirar um pouco da concentração do cara. Ele tá com espaço pra arremessar, mas a gente conseguiu recuperar. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Bang! Fast break, score. Boa, garoto. Eu queria dar uma enterrada. Mas tudo bem. Tá bom, tá bom. Ah, só mandou o chute porque tava acabando. Entramos no finalzinho do primeiro quarto e continuamos, né. Nossa nota tá boa. Ó, o mascote do Hornets ali. A gente é pra dançar. Rapaz, jogão, hein. Jogão, hein. Ó a minha cesta aí, garoto. Ó, o Yang tá jogando demais também. Foi bonito, foi bonito. Posso ir pra mais um quarto? Vamos ver se eu vou continuar na quadra, né. Eu entrei e eu dei uma piada no placar, né, mano. Um placar que já tava confortável. Ficou ainda mais confortável com a presença de Patife Boladão. Mandando bem nas cestas. As minazinhas do Blue Hornets. Ó. Falei que eu tô jogando com os jogadores que eu mais admiro e que é muito louco como tudo tá acontecendo. E que eu tô tendo o melhor pra continuar. E que eu tô em poucos jogos com muito mais experiência do que eu peguei na Liga Amadoripas. Enfim, uma boa entrevista. Então eu fui movido pra Small Forward agora. Já comecei aqui com essa bola. Vamos deixá-la com o Thomas e vamos achar espaço pra gente aqui. Pode vir aqui. Trabalhar essa bola. Boa, garoto. Pass to assist. Beleza, deu passe pro passe. Deixa eu voltar aqui pra minha posição. Eu acho espaço, eu acho espaço, eu não posso deixar. Bosta. Boa, garoto. Era esse aí que eu tinha que tá marcando mesmo, né? Só que eu vacilei. Aí a gente conseguiu jogar a bola pra frente. Ah, fui tirado, sério. Bom, beleza. Eu fui tirado pra descansar um pouco. Vamos avançar um pouco a partida aqui. Acabou mais um quarto? Ah, velho, deixaram os caras virar, mano. Sério, 32 a 39. Pô, professor, você me tirou pra deixar os caras virar, velho? Ah, que melhor que tá boaça, né? Tem mais uma metade, né? Teve mais uma reunião. É, vacilo, né? Vamos ver se pelo menos ele me deixa fechar o jogo. Ó que da hora. É a imagem real. Beleza, estamos indo pro terceiro quarto. O professor me colocou na quadra de novo. Estamos perdendo, estamos perdendo feio ainda, né? Aqui, aqui, ó. Ah, não, 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 não. Perdi, perdi o controle da bola. Ih, não, tô sem espaço, tô sem espaço. Não toca, não. Caralho, os caras apertaram na marcação mesmo, velho. Não tá recuperando essa bola aqui. Calma, tem que manter marcando aqui. Vamos cá em cima, eles estão segurando, eles estão segurando, porque eles estão com a vantagem do... Puta que pariu. Olha, é só não ter me tirado, professor. Caralho, eu aguentava aqui mais tempo de quadra, mano. Boa, garoto, boa, garoto. Eu acho que não tem oito, vamos lá. Pera, vamos manter aqui a minha posição. Opa, opa, passou. Não, era a minha obrigação marcar o offensive breakdown. Marcar ainda é a parte mais difícil pra mim, mano. Eu não tô conseguindo achar meu espaço, mano. Boa bola, boa bola, beleza. Não tem 9x50, a gente tem alguns pontos ainda pra correr atrás, mano. Você acha que sua equipe iria ter a liderança? Pega por Williams. Passa a Lamb. Passa a Lamb. Passa a 3x. Pode vir aqui, pode vir aqui, ó. Prez com o bola. Ele está pegado por Lamb. Uff, mas deu um belíssimo passo, um belíssimo passo. Nós somos de líder, rapaz. E ele falou que eu tenho uma visão de jogo excelente, que eu não sou egoísta. E é por isso que eu sou um excelente líder. Boa, garoto. Vambora, vambora, vambora. Aqui, 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 aqui. Ah, garoto. Eu ia ter que quebrar as coisas aqui. Mais um pontinho. 43, menino pra 7 a vantagem dos caras, velho. O seu? Timeout. Pediram timeout. Ah, não, timeout não, velho. Tá, falando pra gente não pegar leve, pra gente se concentrar, beleza. Tamo mandando bem, por enquanto, no jogo, queridos. Uff. Tem um cara dando todo o dano lá. Tá, eu não sei quem que é o cara que tá mandando bem. Tem um cara lá que ele falou que tá mandando bem. Ah, eu fui pra reserva de novo. Ah, eu fui pra reserva de novo. Eu não sei o que aconteceu. Viu o game stats. Não dá, dá pra ver os meus stats. Porra, mas por que que ele tá me tirando, velho? Eu tô sempre jogando tão bem, eu não, 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 eu não entendo, eu não entendo. É, eu sei que é um jogo de rotação alta de jogadores, mas, mano, não faz muito sentido. Bom, foda-se também, né? Eu acho que aqui é uma parada que a gente tem que se preocupar muito mais com a nossa carreira do que necessariamente com o jogo. Eu acho que ganhamos, se pá. Eu não sei, não sei. Mas eu fiz minha parte, né, mano? Movimentei bem, toquei boas bolas. Press, que cidade você tá agora? Você tem que ter uma capa de frio pra esses jogos. Eu não acredito que eu te esqueça de falar isso. Onde eles guardam as capas? Eu não sei, eles deveriam. Se você ficar doente, não vai ser bom, certo? Eles devem te dar casacos, não capas. Fala com você depois, bebê. Sal, sal, foi a babãe. Babãe ligando, falando que a gente tava, né? Mamãe liga e fala essas coisas mesmo. Temos mensagem aí, vamos ver quem mandou a mensagem. O Denver Press, já pensou na sua vida depois do basquetebol? Na verdade não, porque isso aqui é um videogame. Depois que acabar o basquetebol, acabou o jogo aqui pra mim, né? Então, not really. Tudo bem, então nada demais. Vou mandar um emotivo, tipo... E acabou, era isso. Enfim. Eu não sei o resultado do jogo até agora. Win, ganhamos. Ganhamos, pois é. Beleza, acho que eu fiz minha parte. A gente reduziu o placar enquanto tava na quadra. Beleza, a gente tem um treino, tem um evento de barras de proteína aí. Tem um treino do time. Então, primeiro a gente vai aqui no evento de barras de proteína, né? De barras proteicas. Barra proteica é isso, amor? Barra de proteína ou barra proteica? Os dois estão certos. Mas é isso aí. Ganhamos 50 e um bônus de mil fãs. Beleza. Deixa eu ver se eu já... Olha, tem bastante mensagem aqui. Bom, deve ser da do empresário, certeza. John Wall. What's up, Patife? Deixa eu meter um... What's up? What's up? Ele mandou... Mandando nos treinos... Parabéns, mandou bem... Mostrou pros Hornets como terminar como um boss. Eu amei isso. Vou meter um foguinho pra ele. I'm on fire, bitch. Sorry. It's a bad point... Você é o melhor... É o melhor point guard na liga now. John Wall, baby. Você que tá falando, querido. Só queria ter certeza que você tem o meu número. Eu tenho, querido. É nóis. Beleza. Hum... Então fizemos nossa parte aqui. Deixa eu ver. Olha, a gente consegue girar a câmera aqui dentro. Eu não sabia, não. Deixa eu dar uma olhadinha também. Antes de ir pro próximo evento, eu queria dar uma olhadinha na loja, velho. Porque eu tenho 830 de dinheiro. Eu até poderia comprar algumas coisinhas. Deixa eu ver se eu consigo umas tattoos. Isso aqui é pra minha quadra, né? Então a gente pode mexer na quadra também. Swag. Isso aqui é aqui? Não. Então não é aqui, não. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tattoos. Letters. Black and grey. Vamos ver. Tem uma tattoo preta e branca aqui. Hum... Então vamos ver. 300. Caralho, que caro cachorro. Mas tem umas tattoos que são bem bonitas. Mas são caras demais, velho. E pior é que o mesmo dinheiro que você usa pra fazer uma tatuagem, você usa também pra melhorar o seu personagem. Quer saber? Foda-se. Vou meter essa aqui. Quero ver como é que funciona. Então cliquei aqui. Dei checkout. Então você quer comprar essa bagaça aqui por tanto dinheiro? Quero sim, querido. Então, purchase successful. Mas e aí? Como é que eu... Então tá. Então eu comprei. Aí, agora eu vou onde? My player inventory? Será? Não. Não é my card customization. Ah, a gente pode mexer nessas coisas por aqui. Ok. Isso é interessante. É, eu comprei a tatuagem. Mas eu não sei pra onde a tatuagem vai. E o jogo avançou sozinho. Não fez nada. Bem. Acho que é porque eu cliquei em modificar a quadra. Então na cabeça do jogo é tipo assim. Ah, ele modificou a quadra. Mas na real eu não modifiquei a quadra. Só deixei rolar, entendeu? Vamos ver. Será que ele já vai aparecer tatuado? Não. Pera que eu gastei o dinheiro, né? Só pra confirmar. Eu gastei o dinheiro mesmo. Gastei, velho. Só não sei o que faz essa porra. Que bom, né? Deve ter alguma opção aqui que eu não sei fazer. Deixa eu ver. My career. É, não... Não sei. Bom, foda-se. Galera, é o seguinte. Vamos avançar aqui e vamos ver o que mais temos pra fazer. Hoje tem um treino do time. E tem mais um evento. Então a gente vai fazer esse treino do time. A gente tem que fazer o Catherine também, que é outro evento. E a gente vai continuar aí nesse processo. O NBA 2K de 17 é isso. É uma carreira realmente complexa e completa de um jogador de basquete. Queria saber se no final da temporada, no próximo draft, se a gente vai sair de time, né? Se a gente vai acabar indo pro... O meu sonho aqui é ir no Lakers, né? Imagina jogar no Lakers. Nossa, que foda-se. Vamos torcer pra rolar isso aí, né? Até o final dessa série aqui. Quer dizer, vamos ver se essa série vai continuar. Se vocês vão continuar, deixe tudo zoinha. Vamos ver qual que é o treino do time que temos hoje. Ó, o time inteiro tá aqui, ô louco. Tá louco. Não coloco o negócio do Lakers não, porque eu sou agora do Celtic. É só por enquanto. Vira casaca mesmo, já tô jogando em um pensando no outro já. Ai, ai, menina. Sou muito basqueteiro, rapaz. Deixa eu ver. Então isso aqui é o treino do time, galera. Mas daqui a pouco aparece, tipo assim, alguma atividade, né? Então você dá uma seguradinha, aparece uma atividade. Isso é muito legal, aliás. Focozinho é arremesso. Ele quer um pouco de construção. Dez tentativas em 3x3. Beleza, então vambora. Aqui, ó. Cusão, toma essa aí, rapaz. Aqui, ó, cusão. Errei. Acertei. Outra aqui, ó. Ah, rapaz, eu sou muito pró, velho. Ah, vai, é sério que eu errei? Não, pera, agora eu não vou mais arriscar assim, não. Tocar aqui, vamos tentar um pouco de movimentação. Beleza. Ai, carai, tomei esse tocão, hein? Vai, 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 Bradley, vai, Bradley. Ah, Bradley. Fazer eu mesmo, foda-se. Ai, mano, porra, eu tava acertando todas. Te deixei livre, hein, Bradley. Putz, essa ficou fácil demais, garoto. De novo, hein, Bradley. Só as assistências top. De novo, de novo. Vai, vai que é sua. Boa, garoto. Resultado de Drew failed. Sério? Como assim, Drew failed? Ok, vamos fazer um 3x3, next. Set it up. Não entendi. Ah, tem 3 times com 3 jogadores com um jogo de quadra cheia. Times trocam a posse. Se você fizer o ponto, você continua. Primeiro time vai fazer 5, ganha. Beleza, vambora aqui, então. Nossa, hein. Que servida que eu dei pro maluco. Você tá de brincadeira. Ah, entendi. Olha que legal, velho. Quem sai na vantagem? Eu só inverte a quadra, entendeu? Eu errei enterrada. Que absurdo. Bom, aí beleza. Agora o meu time não é mais. Agora é o outro time ali, ó. Olha o Justice. Ô, louco, hein. Agora eles vão vir atacar e a gente vai defender. Puta, que maneiro esse treino. Caraca. Errei feio esse bot aqui. Puta vida. Tomamos. Desculpa, time. My fault. É que eu tentei dar o bot, né. O certo não era eu dar o bot. Primeiro time vai fazer 5, ganha. Esse time aí dos caras tá mandando bem demais, velho. É o outro time de branco, né. É o time do Justice, caralho. Eita, errou. Beleza. Agora é a nossa hora. Vai, vamos lá. A gente tem que recuperar a bola. Vou treinar muito maneiro. Ih, ele arremessou direto. Eu não esperava não, time. Perdão. Caraca, mano. Difícil treino. Difícil treino. E é legal que é realmente um treino, né, mano. A gente realmente sente aí fazendo parte de um exercício. Porque se você erra, você não jangla. Olha aí. 3 on 3 normalmente é como são os ataques, né. Aliás, é como são os contra-ataques normalmente. Vamos lá. Já vou botar uma pressão aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos recuperar essa bola. Vamos recuperar essa bola. Vamos, vamos, vamos. Ah, sério, mano. Pô, o cara é muito rápido, velho. Pera que eu tô dando muito bot. Que vacilo. Eu não sou muito bom em marcar ainda nesse jogo, velho. Eu arrisco uns bot meio nada a ver, manja. Agora eu tenho que torcer pro time do... O time do meu brother. Lá que eu esqueci o nome. Vamos, gente. Não vamos tomar essa, não. Aí, garoto. Beleza, virou. Eles vão vir pra cima. A gente tem que manter aqui a marcação. Justice. Eu não vou marcar o Justice, não. Vou marcar o outro brother. Ah, mano. Que saco, velho. Meu time é o pior. Nossa, o Justice é... O movimentação dele é muito fluida. É muito rápido. Agora temos um problema. Se eles fizerem, acabou o jogo. Opa. Ah, ah, mano. Oh, mãe. Que toco. Bola nossa, hein. Ih, não. Até a gente pegar a bola, a bola não é nossa, não. Entendi. Tem mais uma chancinha só pra atacar. Vai, vamos lá, time. Vamos lá, time. Errou. Boa, nossa. Bang! Boa, garoto. Vamos pro outro lado agora. Vai, vai, vai. Vamos aqui, ó. Tem tempo também ainda aqui. Ai, caralho. Ele me atrapalhou, mano. Putz, agora ferrou. Ai, fui mal no treino. Nem fui mal. Fui mal. Deixa eu ser pros caras vacilar. Olha, tem uma bola na quadra ali. Olha que merda. Esses caras tem que errar agora. E o time de verde tem que recuperar a bola e vir pra cima da gente. Vamos torcer. Acho que ele vai fazer, hein. Oh, tomou o toco. Boa, garoto. Bela virada. Vamos lá. Não vou deixar os caras passarem, não. Ih, ferrou. Fez. Não era minha obrigação. Minha obrigação era o outro, hein. Tá, agora a gente tem que torcer pra eles tomarem essa defesa. Ai, meu trio foi o pior do bagulho. Perdão, tio. Perdão, time. Tô aprendendo. Vai, vai, vai. Tocou, 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 tocou. Não deu. Acabou. Resultado bronze. Que bom. Tomei no cu. Tem mais um. 3x3. Halfcourt. 5 tentativas de usar. Pick and roll. 7 segundos de posse. Beleza. Vamos lá. Oh, my. Que enterrado, hein, maluco. Tá maluco. Passam 5 tentativas, hein. Recuperamos. Boa. Vamos aqui, ó. Ah, mano. Demorou demais, velho. Vai, vai. Que é 7 segundos só, idiota. Vai, 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 vai. Vai, filho. Ah, mano. Não é possível. Mas o cara não faz, ó. Acho que é eu que tenho que fazer. Os caras não... Pelo menos essa eu fiz. Result. Drill fail. Eu não sei o que quer dizer com drill fail. Mas, enfim. Tá. Vamos nos concentrar no fundamental. Beleza, eles querem que eu pratique arremessos aqui. Tá. É, fiz um doing work. Eu precisava ter ido melhor. Eu não entendi essa parada de drill fail. Não, mas tá valendo, né. Preciso treinar um pouquinho mais de arremesso mesmo. O foda é que o timing de cada arremesso muda de acordo com a situação, tá ligado? Tipo, ó. Fiz um arremesso perfeito agora. E ganhei um bonuzinho ali, ó. Mas o difícil é só isso. É realmente entender a parada. Tipo, ó. Tem hora que a barrinha é menor. Tem hora que a barrinha é maior, né. Isso aqui. Isso que me complica muito ainda. Uh. Pensei que eu tinha acertado isso aqui, velho. Olha. Essa eu acertei. Acertei bonita, caralho. Pode treinar lance deles. Tem um monte de coisa pra treinar. Bom, pessoal. Mas é o seguinte. É nesse treino aqui. Tem mais um eventinho. Vamos fazer esse último eventinho. Sim. Pode finalizar o treino. Mas a gente já vai terminando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô adorando esse jogo. É muito divertido. Esse NBA é muito, muito, muito bom. E eu acabei ali, ó. De ganhar mais um doing work ali, ó. Então a gente tá quase liberando alguns desbloqueios. Tem mais um compromisso pra fazer. Mais um patrocínio. Acho que esse é o da Spawling, se não me engano. A gente vai ter que manter essa frequência aí de coisas... De patrocínios e jogos. E bons desempenhos. Pra gente melhorar mais e mais o nosso resultado. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijinhos para as bundinhas. Vamos só pra esse patrocínio aqui. Mas já vai me despedir. E deixa o seu like, se você gosta da série. Dá essa força aí pro patifinho. MFS Catherine. Não sei o que é isso. Nem cheguei. Já mandei ele fazer o bagulho. Pé, essa é a tradicional hora desse jogo foda, hein. Puta que barulho. Pesadíssima. Pesadíssima. Beleza. Mais um evento. Mais um pouquinho de dinheiro. Só vamos, filhão. É nóis, molecada. Um beijo. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.